Minha gente, pela primeira vez, um governador do Estado de Minas Gerais visita a FEMUR. Conforme o jornal Em Dia com Notícias e o portal Bar News vem informando, a 14ª edição da maior feira de imóveis do Estado de Minas Gerais recebe a presença do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigado por atender a gente. Seja bem-vindo ao Bar. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui pela primeira vez como governador da FEMUR. Já havia participado anteriormente como empresário e faço questão de estar aqui hoje porque sei o quanto o setor moveleiro representa aqui para a região e também da importância dele para Minas Gerais. E desde que estou candidato, eu tenho dito que o governo tem de ser amigo de quem veste, de quem cria emprego, de quem gera riqueza. E Minas Gerais, infelizmente, nos últimos anos, tomou um caminho quase que oposto a esse. E como governador agora, eu faço questão de vir e prestigiar essas pessoas que vendem imóveis para todo o Brasil e até para o exterior. E precisamos incrementar ainda mais essa atividade porque ela é uma fonte geradora de riqueza e de empregos extremamente importante para a região e para Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de conversar com o então pré-candidato Romeu Zema e esteve aqui no Intercinde, palestrando, depois na campanha duas vezes. Portanto, esta é a terceira, esta é a quarta vez que eu tenho a honra e a oportunidade de conversar. Governador, em nome do povo do município de Ubar, e através da Rádio Educadora e do portal Ubar News, eu quero agradecer o senhor por ter sancionado a lei que concede ao Ubar o título de Capital Estadual da Indústria Moveleira. Bom, eu acho que eu não fiz nada mais, nada menos do que sancionar o que já era. Concorda? Porque Ubar, há décadas, já é a cidade de Minas que mais produz móveis, que é considerada realmente a nossa capital. Então, o que eu fiz, eu acho que era já um direito da cidade de Ubar. E fico muito satisfeito de ter feito isso no meu governo. Um governo que, como eu disse, está aqui para prestigiar, para fazer aquilo que é possível para quem trabalha e para quem gera emprego. E fazer de tudo também para atrapalhar, para perturbar quem é bandido. Porque o que nós assistimos no Brasil nos últimos anos foi uma inversão de valores. E, graças a Deus, o ano passado, o ano de 19, foi o ano com a menor criminalidade dos últimos anos. Mais uma vez, uma queda expressiva em homicídios, em crimes violentos. E criminalidade em queda rima com desenvolvimento. Porque ninguém quer investir aonde a bandidagem manda. E nós estamos fazendo isso aqui em Minas Gerais, tirando a bandidagem daqui. Governador Assíquio, o senhor tomou posse. Vossa Excelência recebeu uma herança maldita do governador anterior. Eu me refiro a uma dívida que o Estado contraiu junto aos municípios. É uma situação de fácil solução? Não. Eu tenho dito que Minas Gerais vai levar alguns anos para se recompor. Como que alguém que ganha R$ 2 mil por mês e deve R$ 50 mil vai pagar a dívida em um ano? É impossível. Você vai levar alguns anos para poder pagar essa dívida. Porque você tem despesas com as quais você não tem como ficar sem. Alguém que ganha R$ 2 mil não tem como ficar sem comer para poder pagar a dívida. Então, uma parte do que se ganha é que vai sobrar. Mas nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance. E eu conto muito agora, esse ano, com a ajuda da Assembleia Legislativa. Porque o problema de Minas é um problema estrutural. Aquilo que podia ser reduzido de despesas no Poder Executivo, eu te diria que nós praticamente já fizemos quase tudo. Agora, muita coisa vai depender da reforma da Previdência, no funcionalismo público do Estado, vai depender de reforma administrativa e de privatizações. Então, são esses três pontos que a Assembleia vai precisar apreciar e que serão importantíssimos para viabilizar um futuro bom para Minas Gerais. Senhor governador, segundo o Ministério da Saúde, tivemos um crescimento de 488% do número de casos de dengue de 2019, se comparado a 2018. E, de acordo com o Ministério da Saúde, poderemos ter um surto da doença em março deste ano. Como que o nosso Estado se preparou para essa guerra? Infelizmente, a dengue tem sido uma batalha perdida no Brasil. Os casos aumentaram, quase que sem exceção, em todos os Estados. Aqui em Minas Gerais, nós estamos desenvolvendo um projeto de um mosquito que é semelhante ao da dengue, que nós vamos soltar, e ele vai produzir filhos que não transmitem a dengue. Então, nós vamos estar fazendo uso do último recurso mais avançado que existe. Porque sabemos que jogar inseticida em todo o Estado é inviável, sair fazendo essa ação de jogar fora vasilhames que armazenam água, ajuda, mas sempre vai haver a proliferação de mosquitos. Então, nós estamos partindo para algo que tenha mais impacto. Se não conseguirmos fazer isso este ano de 2020, nós vamos fazer em 2021. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Mas, infelizmente, a dengue se alastrou no Brasil, e aqui em Minas não é diferente. Senhor governador, o número de casos de suspeitos de intoxicação, supostamente, por ter ingerido uma cerveja em Belo Horizonte, passou de 18 para 19, conforme o boletim divulgado na última sexta-feira, pela Secretaria de Estado de Saúde. Ao todo, há suspeita de intoxicação de 17 homens e duas mulheres, inclusive uma vítima aqui da cidade de Ubar. De que forma que o Estado está também investigando essa situação e apoiando as famílias nesse momento? Hoje mesmo, eu estive com o delegado Barcelos, da Polícia Civil, que é um dos que estão à frente da apuração desse caso. Estive com ele mais cedo em Belo Horizonte. Nós temos tomado todas as medidas possíveis, junto com o Ministério da Agricultura, que é retirar de circulação todo o produto que, porventura, possa ser contaminado. E, conversando agora na viagem com o presidente da FIENG, já ficou definido pela Associação dos Produtores de Cervejas Artesanais, que esse produto, não me recordo exatamente o nome, monoetilglicol e dietilglicol, se não me falha a memória, serão definitivamente tirados da produção da cerveja. Em seu lugar, é possível colocar outro produto que não seja esse que causa, que afeta a saúde humana. Então, nós vamos ter uma produção de produto que vai ficar seguro, porque a produção de cerveja artesanal é muito importante para o Estado de Minas. E nós queremos que esse setor se fortaleça. Segurança Pública, quais são as metas estabelecidas para esse governo em 2020? Nós queremos continuar com a redução de crimes violentos. Fizemos um grande avanço em 2019, se comparado com 2018 e com todos os anos. E isso tem a ver com o serviço integrado da Polícia Militar, da Polícia Civil, mesmo o Corpo de Bombeiros também, um trabalho de inteligência, porque nós estamos nessa dificuldade financeira gigantesca e temos, inclusive, gastado menos. Mas dá para ver que gastar menos não quer dizer piorar o serviço. Você pode melhorá-lo gastando menos. E é o que nós estamos fazendo. Uma casa limpa, organizada, cheirosa, não precisa ter gente ganhando fortuna, não. Alguém que pegue o sabão e o pano deixa uma casa bem apresentável. Então, é isso que nós estamos fazendo no governo. É um trabalho de disciplina, é um trabalho que envolve realmente uma melhoria na gestão. Porque dinheiro, Minas, vai levar muito tempo para conseguir. Senhor governador, mais uma vez, em nome do povo do município de Ubar, das autoridades, queremos agradecer ao senhor por ter atendido a nossa solicitação, o jornalismo da Rádio Educadora e do portal Ubar News. Gostaria que o senhor deixasse, então, agora, uma mensagem para os ubaenses e para os mineiros, de uma maneira geral. Bom, fica aqui as minhas felicitações pela Fermur, essa feira magnífica que nós temos aqui a cada dois anos. E também o meu reconhecimento aqui dessa cidade tão empreendedora, que ela sirva de exemplo para muitas outras cidades e regiões de Minas. Se todas as regiões de Minas tivessem uma vocação assemelhada como essa que o Ubar tem para móveis, com certeza Minas seria hoje um estado muito mais desenvolvido. Então, que outras regiões se espelhem aqui em Ubar. Parabéns a todos os ubaenses, é um prazer estar aqui mais uma vez. O senhor tem uma ótima estadia aqui na cidade. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL